Bom dia, são sete horas da manhã, parece que eu estou completamente sozinha no aeroporto, não sei o que está acontecendo, mas calma, deixa eu te explicar que aeroporto é esse. Como você viu nos últimos vídeos, estávamos em Londres, agora estamos na Itália. Exatamente, o nosso projeto era ficar em Londres até pelo menos o final de janeiro, mas nós tivemos o imprevisto com a nossa casa aqui em Leite, na Pulha, em Leite não, porque agora estou em outra cidade, mas tivemos o imprevisto. E eu e o Cristian achamos melhor os dois voltarem juntos para resolver com calma, então Londres, a continuação da nossa pequena temporada em Londres, vai ficar para a próxima vez. Sinto muito decepcionar vocês, mas a gente também ficou chateado, só que coisas da vida a gente tem que resolver e vida que segue. Então o que aconteceu? Nós chegamos, já fazem uns quatro dias na verdade, na nossa casa, e agora eu estou numa cidade aqui pertinho de Leite, peguei um trem, cheguei aqui no aeroporto de Brindes, porque chegou a hora de buscar a Taro, nosso cachorrinho que ficou ali na minha mãe. A gente teve que ir para o Brasil, então a gente deixou ela ali, depois a gente voltou, ficou um pouquinho com ela, depois fizemos outras viagens. Então a gente falou assim, não, quer saber, vamos pegar então a Taro, que já estava no plano pegar ela ali. Eu tenho ido lá buscar ela e eu vou mostrar para vocês esse pequeno rolê de hoje, se essa cadeira parar de fazer barulho. Antes de continuar, vou fazer uma pequena pausa. Tomar um cafezinho aqui, porque eu cheguei um pouquinho cedo, digamos assim, são sete e pouco, meu avô é só 8,50. E por que eu estou sozinha, gente? Seguinte, o Cristian ia comigo, mas eu falei assim, Cristian, já que é só para você catar, não tem necessidade de ir nós dois, fique em casa até porque hoje vai chegar algumas coisas lá em casa, algumas compras que a gente fez e tal, negócio de casa, então não teria como não ter ninguém ali em casa. Então o Cristian ficou e eu resolvi pegar um voo, vou viajar de Raya, nessa companhia baratinha que tem aqui na Europa. Então eu vou pegar um voo, é super rápido, uma hora e meia eu já vou estar lá em Pisa e amanhã a gente vai voltar de trem, eu e a Tara, porque a Tara não pode viajar nesses voos lá ao Coxa. Agora eu vou voltar para ver o café que vai esfriar e eu continuo contando para vocês o desenrolar dessa viagem. Pronto, café tomado, vou ali já direcionar a sala de embarque, vai ser bem rapidinho porque esse aeroporto aqui de brindes é muito pequenininho e aí eu já vou passar a mochila ali, passar o cartão de embarque e depois partir o Toscana. Olha como é pequeno o aeroporto aqui, aqui já é o embarque, passei ali a mochila rapidinho, são esses portões aqui. Agora eu vou esperar que falta um pouquinho ainda, para cá tem alguns bares e tal, agora eu vou esperar aqui da hora, se eu não me engano, é no portão 8 que eu embarco. Vou contar uma coisa aqui para vocês, Risa acredita que é a primeira vez em seis anos que a gente mudou aqui para a Itália, que eu viajo de avião, sei o Christian, geralmente a gente faz praticamente tudo junto, né? Eu já viajei sozinha de trem, mas de avião vai ser a primeira vez. O que isso te interessa? Praticamente nada. É só porque eu estou esperando o meu avião ficar pronto para ir, gente. Eu aguento esse desabafo dessa esposa abandonada. Mas é isso, falta mais uns 30 minutos ainda para abrir embarque e a gente prossegue. Então, vamos lá. Estarei aqui no aeroporto de Pisa, daqui até a casa da minha mãe é rapidinho. Ela acho que vai estar ali fora me esperando. Próxima coisa agora é ver quem? A Tara. Mostrar o reencontro da Tara com os priminhos dela também. Mas é isso daí, primeira etapa concluída com o sucesso, que amanhã tem mais viagem. Cadê os neném? Nossa senhora! Cadê os... Nossa senhora! Cadê os... Cadê os... Oi, meu amor, calma! Vim! Calma, meu bicho! Calma! Meu Deus do céu! Bom, e agora já é outro dia. São 5h40 da manhã. Daqui a pouco minha mãe vai estar levando a gente até Firenze, onde a gente vai pegar o trem para ir para a Leite. Vocês viram o recebimento, né? A coisa mais linda dos Totó ontem. Cheguei e fiquei praticamente a tarde toda brincando com eles. Aqueles dois são os primos da Tara, né? Um é adotado pela minha mãe, o outro é da minha irmã que veio passar uns dias aqui com a Tara também. E hoje chegou o dia da separação. Vai ser... Ela vai ficar um pouquinho triste, mas a gente vai dar um jeito. Tinha algumas coisas nossas aqui. Antes da gente ir para o Brasil, vou estar levando agora, ó, essas duas malas, a mochilinha aqui. Eu vou entrar num trem direto. Esse trem vai sair diferente. Você vai parar somente em Leite. O Cris já vai estar lá me esperando. E é isso, gente. Uma jornada cansativa. E depois eu vou aproveitar também quando eu estiver no trem com a Tara e comento um pouquinho para vocês sobre como a gente faz essas viagens com ela e tudo mais. Agora vamos, porque seis horas agora a gente vai pegar o carro e picar a mula. Chegamos na estação, gente. Minha mãe foi ali com a Tara comprar um negócio sem bicho de tomar café. Eu, particularmente, não gosto muito da estação de Firenze, porque é muita gente saindo e entrando sem parar. Para mim, a estação tinha que ser até um pouquinho maior, mas tudo bem. Estou aqui vigiando o painel. Daqui a pouco, oito e quatorze é o nosso trem. E vamos que vamos, né, gente? Se Deus quiser, vai só viagem longa, mas vai dar tudo certo. Pronto, chegou o trem. O trem que nós vamos... É esse daqui. É um trem de alta velocidade. Para a Tara, nessa viagem, eu acho que eu paguei cinco euros, se eu não me engano, o preço fixo. Mas, normalmente, para você levar um cachorro que não fica naquelas casinhas e mochilinhas, você paga a metade do preço do bilhete, ou você aproveita a promoção, igual eu aproveitei, e aí você paga um preço bem baixou, então você leva até de graça, dependendo da promoção. Então, para levar a Tara, eu levo ela normal, com a focinheira dela, na minha bolsa, se eles pedirem, os documentos pessoais da Tara, que é o libreto sanitário dela, e está tudo certo. Agora vamos entrar, porque o trem já vai partir. Uma dica importante para vocês é o seguinte, cachorro não pode ir na classe premium, executiva, não lembro, nem na área silêncio, nem em umas áreas que são mais caras do trem. Mas essa área aqui que eu estou, ela é muito melhor do que a área normal. Essa daqui é a business. Então, tem mais espaço. Quando vocês perguntam assim, ah, Pri, tem um lugar específico para cachorro no trem? Não, gente, ele vai nos seus pés, ou do lado, ou no espaço que estiver assim. Você faz, às vezes, um tapetinho higiênico, se ele fizer alguma coisa, mas a Tara nunca faz. Então, eu trouxe comida, água e tudo mais. E é isso, é assim que funciona aqui na Trinitália. Se o seu cachorro for pequeno e você sempre levar na bolsinha ou na caixinha, você transporta gratuitamente, põe no seu pé também. Mas o trem é muito bom, estou impressionada, vai ser uma viagem bem tranquila, porque tem espaço para tudo, espaço para a mala. A Tara é super quietinha, como vocês podem ver. E é isso, sete horas e meia agora e a gente vai encontrar o Christian lá. E vamos ver o que é que dá nessa viagem. Ainda tem alguém que deu sorte, porque o moço que estava sentado aqui desceu. Agora eu estou com todo esse espaço para mim. Já comi meu biscoitinho, estou curtindo a paisagem. Passamos por Roma, já já chegamos em Caserta e vamos que vamos. O bom desse trem é que, eu não sabia, não lembrava disso, mas quando você compra na classe business, eles até servem uns negocinhos, servem água, servem café, servem coisinhas para comer, um bobeirinho assim. E agora falta apenas uma hora para a gente chegar. Cara, sete horas e pouco, foi sofrido. Mas estamos quase chegando, o Christian vai estar esperando a gente na estação, para a gente finalizar essa etapa da busca do Totó, que está muito bem aqui. Graças a Deus, família reunida! Chegou! Chegou! Pronto, finalmente estamos na Púlia. Agora, definitivo. Porque quando nós viemos de Londres, eu e o Christian viemos aqui para casa, só que a Tara estava na minha mãe e agora a Tara está aqui com a gente. E é isso, gente. Como eu disse para vocês, aconteceram algumas coisas que nós precisamos voltar, mas foi até bom. Por quê? Você sabe que a gente tem jardim. Já mostrei no vlog aqui pela casa, essa área externa que a gente tem. E também tinha que fazer algumas coisas aqui, tá? Como é jardim e no inverno e outono e choveu bastante, a gente teve que fazer algumas coisas, inclusive até uma parte aqui da parede. A gente vai ter que dar uma... Deu uma podada, na verdade, bem grande, porque estava com muito, muita planta mesmo. Essa semana a gente também vai fazer algumas mudanças. Aqui, por exemplo, a gente está pensando nessa parte aqui de trás. Vamos colocar mais grama sintética aqui para ficar tudo bem direitinho, para quando chegar a primavera a gente conseguir usar bastante essa parte aqui da casa. E eu sei que vocês gostam muito de acompanhar essas coisas, né? Ah, o que vocês fazem na casa? Como funcionam as coisas na Itália? Porque muitos de vocês pretendem vir morar aqui e principalmente tem um cachorro doido. Como o meu, gente! Vou aproveitar também e dar uma dica para você, né? Que pensa em vir morar aqui na Itália. Uma coisa que eu sempre falo é, venha morar na Itália sabendo de todas as coisas que você realmente precisa saber para essa mudança, mas principalmente de forma legal. Muitas pessoas não podem vir para a Itália para, por exemplo, reconhecer a cidadania delas morando aqui na Itália. Então, muita gente tenta fazer isso estando no Brasil através da via judicial. Se por um acaso você tem direito a reconhecer a sua cidadania italiana e está procurando uma empresa que possa te ajudar, a gente indica o Cartório Brasil e Europa há muito tempo para vocês, que é uma baita de uma equipe de advogados que pode te ajudar a reconhecer a sua cidadania italiana estando no Brasil através do processo judicial. Dá uma conversada com eles, o link está aqui na descrição do vídeo. Eles podem buscar os documentos italianos para vocês, além de ajudarem com uma série de outras coisas. Pri, preciso de ajuda para emitir um visto consular. Preciso, então, de ajuda em um aspecto jurídico, seja no Brasil, na Itália, em Portugal. Eles realmente possuem uma equipe que pode te ajudar em vários aspectos aí desse mundo do direito, de tudo que você precisa, é nesse sentido. Principalmente se você está afim de reconhecer a sua cidadania via judicial, eles podem te ajudar e realmente resolver todo esse pepino para você começar a sua vida aqui na Itália. Hoje está um dia bonito aqui na Itália, já fique sabendo se você vier morar aqui, que no inverno as coisas vão um pouquinho mais complicadas, faz um frio mesmo. E uma curiosidade, por exemplo, que acontece aqui na nossa casa é o seguinte, aqui está tudo sombra. O sol, no inverno, acontece uma coisa que desanima a gente também de ficar aqui no jardim, quem vai ficar no frio no jardim, é o seguinte, o sol, ele só bate aqui, ele não bate no nosso jardim, então a gente fica meio que na sombra durante esses mesmos e quando chega a primavera e o verão, o sol bate aqui e fica tudo certo. Tudo isso era saudade? Tudo isso era saudade? Nossa, o povo da internet vai achar que meu cachorro é doido? A mexerica, menina! A mexerica! Pronto, agora todo mundo vai matar a saudade da Tara Brogueira. E por falar em mexerica, olha o nosso pé de mexerica. Tem tanta mexerica aqui, que eu não sei nem o que a gente vai fazer. Inclusive, comenta aí nos comentários como que você fala mexerica na terra onde você mora. Olha como está, não só o pé de mexerica, como o nosso pé de limão está completamente carregado. Inclusive, comenta aí se depois você vai querer acompanhar essa próxima etapa do jardim, que eu sei que vocês gostam para pegar dicas e tudo mais, porque essa semana realmente a gente vai chamar o jardineiro. Eu e o Cris também vamos fazer umas coisinhas aqui por conta própria, ajeitar essa parte aqui. Como está chegando, né? Está chegando não, meu Deus, ainda estamos em janeiro. Mas como eu acredito que a primavera vai ser uma delícia, a gente quer também fazer algumas coisas nessa outra parte aqui para você entender melhor como que funciona essa casa que a gente está morando aqui. Tem o vídeo do tour pela casa e tudo mais, mas a gente pretende deixar tudo bem bonitinho. Agora é inverno, as plantinhas, tudo se for. Mas daqui a pouco elas começam de novo. E é isso, agora eu acho que a gente vai pegar a Tara e vamos dar uma voltinha na cidade para evitar um pouquinho de sol, porque eu vi que de tarde chove. Não sei se a gente vai. Se depender da cara da Tara, a gente vai. Christian, mais uma pergunta. Qual é a sensação de finalmente voltar para casa depois de, sei lá, o último trimestre? Foi punk de trabalho? Foram três meses e acho que uma ou duas semanas. Exato. Me dá uma sensação de, ai, finalmente cheguei em casa onde eu tenho meu conforto, né? Onde a nossa casa é grande, ela tem um jardim. E a nossa casa, né, gente? É, onde você se sente, né? E onde você pode trabalhar também com mais eficiência, né? Eu estava sentindo falta disso, mas eu já estou com saudade de Londres. Claro que tem muito trabalho, né? Todas as viagens que a gente faz, mas realmente vir para cá deu um certo alívio, mas calma que futuramente queremos sim voltar em Londres, produzir mais conteúdo. Na verdade a gente quer conhecer várias cidades também no interior da Inglaterra, mas é isso. Bem-vindos de volta a Lecce, a Puglia, que é onde nós moramos. A partir de agora a gente vai compartilhar também algumas coisas com vocês do que a gente for fazendo aqui no dia a dia. Tem muito trabalho também pela frente. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.